Bem lá no céu E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele grinho tocar E pela lua a noite se apaixona Luz que banha a noite faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua pode arrumar Ela pode nos contar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não? Luz que banha a noite faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua a noite faz o sol adormecer Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou vai chorar Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou vai chorar Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou vai chorar Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou vai chorar Mas você é tão, tão importante, tão fundamental na minha vida que eu sou tão grato por tudo que você é pra mim, pra nós e eu te amo tanto, tanto, que valia o risco. Você é gigante. Obrigado.